Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui com a Tracy. Oi, Tracy. Olá, chicos. Ela é peruana, né? De que cidade você é? É Trujillo. Dessa cidade, ela é. E aí, eu trouxe ela aqui pra gente fazer meio um intercâmbio cultural entre Brasil e Peru e eu achei que seria legal porque... Porque é legal, porque é Peru e tem ceviche. E ceviche é a melhor coisa do mundo. Melhor. Eu adoro ceviche. Como é que eu faço um bom ceviche? Rapidinho, você o que precisa ter um ceviche? Ah, um ceviche alho. Ah, precisa ter alho? Alho, óbvio. Alho, peixe, limão, cebola, choclo, mas acho que aqui não tem. O que é choclo? Ah, tipo... Uma fruta? Não, não, não. Tipo uma coisa assim, amarela, com dente. Milho? Milho, isso. Como é que não tem milho aqui? Não, não, não. Mas é um tipo de milho. Ah, um tipo. Não, é um milho aqui. Não, é diferente. Sim, compreendo. Eu falo muito bem, não sei se você sabe, mas falo muito bem. Converso muito bem, consigo ver todas as coisitas. Cositas. Cositas no final. Cositas. Jogo itas no final que dá certo. Sim. Mas aí, então, você comeu algum ceviche bom no Brasil? Ai, meu Deus. Sim, não. Peraí, peraí. Pessoal não vai te crucificar. Pode falar o que você quiser. Eu fui a um evento que fizemos aqui no WNOW. Sim. Aí eles tinham ceviche, então eu fui... Vamos experimentar o ceviche de Santa Catarina. Fui, meu Deus do céu. Ai, não, não. Muito ruim. Muito ruim. Ruim pra caralho. Como é que... Com essa entoração de ruim pra caralho, como é que eu falaria isso em peruano? Não caralho, mas eu digo assim... Alguma expressão que fala, nossa, ruim pra caralho. Como é que eu... Ah, como seria? Demasiado, por exemplo, demasiado malo. Malo? Ah, mas não tem tanto caralho ou é mais legal? Pra caramba também. É, de erro. Ah, mas também experimentei um ceviche quando fui pra São Paulo. Aí tá. Muito bom. Aprovado na escala Richter da Tracy. E você sentiu muita diferença, assim, do Brasil pro Peru? Assim, eu digo assim, as comidas são muito diferentes ou nem tanto? Ou muita coisa? Ah, aqui, por exemplo, lá, todos os dias eu comia com pimenta. Mas não, pimenta, pimentas, não. É aqui, assim se chama lá. Mas aqui, não. Não. Não, não, não. Só se você tirou um pouco. Não tem pimenta nenhuma aqui, na verdade, né? A comida não tem pimenta. Você sente falta de pimenta? Sim, sim, bastante, bastante. Você podia ter trazido um potinho de pimenta teu na mochila e botando a comida, né? Então, assim, sim, mas isso também. As comidas aqui comem bastante feijão. Você não gostou do feijão? Sim, gostei. Mas todos os dias. É que a gente come muito feijão. Mas tem alguma coisa que vocês comem todos os dias lá? Ah, arroz. Ah, arroz também a gente come também. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, teve algo que você gostou aqui? Tietila, essa comida, algo que você comeu, você falou, isso é muito bom? A batata rechada. Ah, entreveiro também. Entreveiro é bom. Coxinha? Meu, ela não comeu coxinha, cara. Pastel foi. Então, hoje, eu vou te levar pra comer uma coxinha. Eu vou levar ela pra comer uma coxinha à tarde. Eu preciso presenciar esse momento. Ver se ela gosta de coxinha ou não. Porque não tem como, embora sem você comer coxinha, brigadeiro e pão de queijo. Ah, não. Pão de queijo e brigadeiro, já. Brigadeiro você gostou ou não? Sim, bastante. Gostoso, né? Sim. E eu andei sabendo que vocês comem lá abacate com sal. O mais normal da vida inteira. Sério? Aqui é abacate com açúcar. Desde criança eu comia abacate com açúcar, minha mãe me dava. Sério que é com sal? Com sal? Com sal é pão. Pão? Pão. Pão, abacate e sal? Sim. No meio, assim. Como recheio. Gente, que mundo vocês estão vivendo? Ou a gente, que mundo a gente tá vivendo? Alguém está vivendo num mundo paralelo. Alguém tá no mundo errado. Tá, e aí eu sei que vocês comem bastante coisas, mas assim, e as relações das pessoas? Vocês acham as pessoas realmente carinhosas, aqui solistas, bem... Solistas é uma palavra muito complicada pra ela. Pera aí. As colhedoras? As colhedoras. Boa, boa. Você tá boa. Você tá falando muito bem português. Parabéns, né? Sim, bastante isso. Por exemplo, em Peru, é como que há um tipo de resguardo. Por exemplo, aí se eu quero falar contigo, não, porque não te conheço, uma coisa assim. Ah, tem uma coisa... não te dou essa liberdade ainda, até ganhar um pouco de confiança. Isso, isso, mas aqui não, todas as pessoas assim, abraçando, assim. Isso porque ela tá no sul, que a galera já é um pouco... Se você for lá pro Nordeste, a galera adora abraçar, é muito... sério, é muito diferente. As pessoas do Norte são mais queridas do que as do Sul, assim, são mais solistas ainda, gostam, abraçam, acolher, levam pra jantar em casa sem te conhecer, é demais. E assim, quais as impressões que você tinha do Brasil antes de vir? Você achou que aqui era uma selva? Uma selva, as pessoas jogando futebol pelas ruas, sambando. Você tinha essa imagem do samba, do futebol, da selva, de animais, tipo a Amazônia, assim? Sim, olha, eu vou pro rio aqui e vejo uma capibara, pra virar o caminhão, achei assim muito estranho, mas... não! Você vai pra Manaus? Sempre que eu fui pra Manaus, Manaus é uma capital de um estado aqui no Brasil, que é mais lá perto da Amazônia. E no fundo de um supermercado, tem lá crocodilo. Sério, eu fui lá, tinha crocodilo, jacaré. E você é despreocupado com as capibara. Mas então, isso aprendeu gírias. Sim, quando eu cheguei pra cá, eu fui pra casa do meu host, então, a primeira coisa que ele me falou foi Você tem que ir pra dormir, porque já está na capa da gaita. Na capa da gaita. Tá muito cansada, né? Isso, eu entendi depois. Ou vai capotar, tá capotada, alguma coisa assim. Capotada. Eu não entendi, mas depois já... Eu não sei se a expressão capa da gaita é uma coisa mais do sul. Eu acho que talvez seja, eu não sei, mas realmente capa da gaita é uma coisa assim, meu, tô muito cansada. Tô na capa da gaita, tô nos últimos, tô muito cansada, assim. E quais mais? Quais mais? Pila. Pila. Dez pila. Dez pila. Vinte pila. Bora, bora lá. Bora lá, é, vamos lá, bora lá, bora lá. Essa é legal, essa é legal. Essa é muito tipo, ah, bora lá, vamos lá, levanta, vamos, bora lá. É, pra caramba, pra caralho, muitas coisas. Não são palavrões, são advérbios de intensidade, eles dão ênfase no que você está falando. Não é palavrão, tá? Fica tranquila. Então você fala assim, pô, esse lugar é do caralho, é um palavrão, mas na verdade ele só quer dar uma ênfase mesmo, que o lugar é muito legal. Então pode usar que é que faz parte. Tá, mais uma expressão legal, deixa eu pensar. Você sabe o que é enfiar o pé na jaca? Sabe o que é uma jaca? Não, nem me entendia. Jaca é uma fruta enorme, do tamanho das nossas duas cabeças juntas. Jaca. Jaca. Fiz aquele tamanho da sua cabeça. Quer dizer, não que a sua cabeça seja muito grande, mas é grande. Então é isso, tipo, enfiar o pé na jaca é você, tipo, é, tipo, eu comi muito, eu fiz alguma coisa errada, tipo assim, nossa, eu enfiei o pé na jaca, sabe? Tipo assim, eu estraguei tudo. Sabe? Eu comi muito, eu cometi alguma coisa em excesso, entendeu? Eu enfiei o pé na jaca, comi pra caramba. Sabe? Tipo, alguma coisa desse tom. E você sabe o que que é ser a última bolacha do pacote? Você sabe o que é bolacha? Você aprendeu bolacha ou biscoito? Não sei. Você sabe o que que é uma bolacha? Bolacha é alguma coisa doce com que eu tomo o meu café. Isso. E você sabe o que é biscoito? Biscoito não é salgado. É, o que a gente diz aqui no sul, que biscoito é salgado, bolacha é doce. Só que no Brasil todo, muitos lugares do Brasil, biscoito é os dois, é tudo biscoito, salgado e doce é biscoito. Pra gente, bolacha é doce, biscoito é salgado. Mas vai discutir com a galera lá de cima, então nem vamos, nem vamos, brincadeiras à parte. Mas... Então, assim, se é a última bolachinha do pacote, assim, ah, você é especial, então tá sendo a última bolachinha do pacote. Tipo assim, tá se achando, ele tá se achando o melhor, entendeu? Sim, isso eu entendi mais ou menos pela tradução, mas seria como a última coca-cola do desierto. É, exatamente isso, exatamente isso. Mas assim, o que que fez você vir pro Brasil, assim? Como é que você escolheu o Brasil? Você viu, ah, quero comer paçoca, vou pra lá. Como é que foi o processo, o que aconteceu, assim? Então, eu faço parte de uma organização liderada por jovens, é uma organização muito grande a nível mundial, então estamos presentes em mais de 100 países. Então, nós nos encarregamos de fazer intercâmbios sociais, voluntários, que as pessoas, as pessoas possam viajar e fazer algum projeto voluntário, como algum, desenvolvendo o liderazgo pessoal, jovem. Que legal! Sim, então, eu escolhi Brasil, e eu estava fazendo, agora já terminé, mas eu estava fazendo um projeto de marketing com crianças de 0 a 6 anos, no Larveteu, em Velha Grande. Então, eu desarrollei um projeto de marketing pra eles, pra fazer mais divulgação da ONG. Ah, que legal! Você tem quantos anos mesmo, desculpa perguntar? Eu tenho 21. 21, ah, eu fiquei na dupla? Ah, que legal, é muito gostoso, e no Brasil tem tanta gente pra ajudar, tanta gente que precisa, né, sempre que a gente pode ajudar, a gente, pro mundo todo tem, na verdade, né, mas... Há bastantes brasileiros que vão pra Peru também pra fazer. Ah, que legal! Sim, a fim de ano, acho que já vamos receber na minha cidade cerca de 20 brasileiros. Vamos fazer uma colônia de brasileiros, né? Que legal, gente! Então, se você quer ir pro Peru ou pra outro lugar do mundo também, o link tá aqui embaixo na descrição, o primeiro link, você dá uma olhada ali, e clica aí, vai saber mais. Se você quer viajar, some, viaja, ajuda as pessoas, quanto mais você puder fazer, melhor pra todo mundo, né? Sim. Então, assim, pra finalizar, tô indo pro Peru, pá, Frederico, compra passagem, Cusco, Lima, uuuuh! O que eu tenho que experimentar lá? Ceviche. Ceviche. Papa la guancaina. O que seria? É uma coisa tão específica deles que não tem como explicar. Sim, eu queria fazer aqui, mas não achei os ingredientes, só me faltava um tipo de pimenta, de cor laranja, uma coisa... Jalapeno? Não, não, não é outra coisa. Jalapeno musical, não. Sim, desculpa, desculpa. Estou confundindo todas as etnias. Tá, então, são umas batatas com um molho amarelo em cima, um pouco picante. Só um pouco. Com alface, ovo, aceitona preta, isso. Que gostoso, parece gostoso. É, é gostoso. Maravilhoso. Isso. Além disso, a ver, ají de gallina. O que? Ají de gallina. Sim. Eu não sei o que é, mas deve ser, é do que? É de comer? A ver, o nome é ají de gallina, mas a maioria das vezes é feito com frango. Sim. Tá, isso. Também é amarelo, é como uma salsa. Ah, entendi. Ah, tem muitas coisas gostosas pra comer. Então, quando eu estiver indo pra lá, eu falo assim, Tracy, me indique lugares legais para comer, e aí eu vou comer lá e vou aproveitar. E só tem que evitar aquela, como é que é aquela bebida louca lá que eu não posso tomar? Ayahuasca. É, isso aí eu vou evitar. Se eu não asca, não quero. Não quero, não posso. No puedo. E é isso aí. Então, obrigado por ter vindo aqui. Espero que você tenha se divertido e gostado do Brasil, né? E de mim aqui, de estar gravando vídeo também, mas do Brasil como um todo também. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. Qualquer coisa, sigam nas redes sociais, que estão por aqui em algum lugar da tela. E é isso aí. Então, um grande beijo, se cuida. E, ah, calma. Não esquece, claro, de se inscrever no canal, aqui também. E não esquece de deixar um like no vídeo, que daí eu sei, pô, elas estão gostando, é legal trazer um convidado. Quem sabe eu não trago pessoas de outros países, de outras histórias, e a gente faz essa mesma brincadeira, que eu acho que é super rica e super legal. Então, que rico, né? Que rico! Então, um grande beijo, se cuidem, a gente se vê logo e até. Você pode dizer tchau pra eles agora. Tchau!